Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Sou Zuna Cimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu quero te mostrar as minhas suculentas, tá todo mundo mostrando as suculentas estressadas. As minhas não estão tão estressadas, mas estão lindas. E merecem ser mostradas. Então vou te mostrando aqui, vou começar mostrando aqui o rubro tinto. Olha como ele tá lindo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá certo? Para o meu canal se desenvolver. Olha o quanto ele tá colorido e lindo. Eu penso que a medida que o frio vai ficando mais intenso, Esse colorido também vai se intensificando, né? Então esse é o meu arranjo de sedum rubro tinto. Ele é, todo mundo já conhece, mas é um sedum, é de fácil cultivo, se propaga muito fácil. Cada folhinha dessas faz uma nova mudinha, então é fácil encher um vaso, né? E é uma planta linda, tanto assim estressado, como ele tá agora no frio, como no verão, né? Que ele fica todo verdinho, todo brilhante, com as chuvas. Adora tomar chuva, então fica lindo também. Então é uma planta sempre muito bonita. Depois a outra que eu tenho pra mostrar é aqui atrás, olha, sedum stale. Ele não tá tão colorido, ele tá mais escurinho, geralmente ele é mais verdinho. E depois tem sedum aurora, é rubro tinto aurora variegata. Esse é também muito fácil de cultivar, é um sedum. Cultivo ele no substrato que eu tenho receita no canal. Esse é muito lindo, né? Depois eu tenho... Esse aqui que é... Equiveria Vitor. Olha o verso da folhinha, que coisa mais linda. Ele tá muito cheio de rosetinha. Tá muito, muito cheio, muito feliz aqui. Desconsiderem a sujeira da mão, porque eu tô mexendo... Nas plantas, tava plantando. Então tá bem sujo. Mas olha que coisa linda que ele tá. Não me canso de olhar essa plantinha. É uma equiveria. Lindo demais, não é? Cheio, 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 cheio de rosetinha. Ele dá rosetinha muito pequena, né? Pra ser uma equiveria miudinha. Mas muito cheio de rosetinha. E o caule tá assim, olha. Aparecendo um... Tronquinho de árvore. Eu penso que vai chegar uma hora que eu vou ter que replantar. Mas por enquanto, eu não quero mexer nele. Vou deixar ele ficar assim. Lindo como ele tá. Não é verdade? Tem esse outro Sedum, que tá bem escurinho. Agora deixa eu te mostrar aqui... O que eu acabei de replantar. São mudinhas que eu comprei. Na verdade, não todas. Essa e essa eu já tinha. E a mudinha de perle. A Black Prince eu fiz aqui no quintal. São mudinhas minhas. Mas as outras. Essas que estão circundando aqui. Eu comprei no final de semana. Todas eu acredito que já são plantas que eu tenho. Aqui eu não tenho essa daqui, olha. Morning Light, será? Não sei. Tem que esperar ela crescer. Mas é linda. Tem uma coloração muito bonita. E eu tô encantada com ela. O meu arranjinho da espada de São Jorge. Tá bem grandinho. Aquele arranjo que eu fiz no canal. da caixa de ferramentas. Também tem umas aqui estressadas, olha. A minha Black Prince. Coloquei pra cá. Eu espero que você goste do vídeo. Que você curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Te agradeço. Te agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Peço a Deus que te abençoe. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande beijo. E até lá. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.